O programa César Souza deste sábado está imperdível. Se você acredita em hipnose, você acha que é possível alguém ficar paralisado? Quanto mais força faz, mais ele sobe. Guilherme Alves, o hipnotizador de Brasília, vai deixar nossa plateia em transe. Neste sábado no programa César Souza. Oferecimento, Forte Atacadista. Bom negócio todo dia no Atacando e Varejo. Tchau.